Acordou com faringite? Observe um pouco mais de perto esses sintomas porque talvez você esteja associando porque no dia anterior ou falou muito, ou tomou alguma coisa gelada ou se expôs a uma temperatura diferente Mas tem muito mais segredos por trás dessa informação, desses sintomas e que você vai saber agora, na visão do bioalinhamento o que é que nós conseguimos detectar diante de um sintoma que é muito comum para as pessoas faringite ou a famosa dor de garganta A faringite vem de um processo de você não conseguir se expressar verbalmente o suficiente para mudar uma situação que você gostaria Por exemplo, se você é um professor e fala Puxa, ontem eu falei bastante, dei muitas aulas, acordei com dor de garganta O fato de falar bastante vai cansar Mas aí você dorme, descansa, no outro dia tem que estar tudo bem Mas e quando você acorda com faringite? O que pode ter acontecido é que você foi ineficaz nessa expressão verbal Ou seja, sabe aquela turma do fundão em que você tenta explicar a disciplina, a matéria e não tem ninguém prestando atenção? Você usa recursos ou de aumentar o tom da voz ou de pedir para que eles falem mais baixo e de forma ineficaz Eles não te atenderam Então não é pela quantidade, mas é pela sensação de ineficácia em se expressar verbalmente E um grande detalhe que é muito interessante observar É que se essa faringite iniciou pelo lado direito ou se manifesta mais desse lado A visão do pioneamento é de que algo você não conseguiu captar de forma verbal E aí tem essa expressão Já se é do lado esquerdo, é de algo que você não conseguiu eliminar verbalmente a situação E aí tem essas expressões que você já pode observar se é o seu caso E então nós escutamos expressões muito comuns dentro do consultório Ah, estou com fulano por aqui Porque eu queria ter dito muitas coisas e fiquei engasgado Ou seja, seria uma faringite à esquerda Eu queria jogar fora muitas coisas Ou então, um exemplo para uma faringite do lado direito Um pai que prometeu ao filho Olha, se você passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta E a criança foi lá, se esforçou, passou de ano E cadê essa bicicleta que não vem? Ou seja, foi uma promessa não cumprida Então nós temos uma expressão em verbal que não pode ser captada Uma criança que certamente vai apresentar uma faringite à direita E aí o que você pode fazer é o seguinte Para que esse processo finalize rapidamente Essa história que você identificou, ela está no passado Com informações específicas Da qual você não pôde se expressar verbalmente de forma adequada Naquele momento O que é que você pode fazer agora, no presente De ação, onde você pode, de forma verbal Mudar esse processo E esse mudar pode ser simplesmente O que você pode fazer de diferente Porque é quando a poeira abaixa, né? Lá é difícil, quando a situação está turbulenta É difícil tomar uma atitude Mas quando a poeira abaixa Fica muito mais fácil Talvez não uma atitude totalmente resolutiva Mas é preciso tomar uma atitude Se ela resolver um pouquinho Você já começa a resolver a sua faringite